Rádio TV RDC Um novo jeito de ver o Brasil e o mundo Show de sucessos Chega o dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Estamos sempre correndo O mutu logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo O passado é contramão Vivo e estacionado Na garagem solidão Meu motor É tão sensível Não funciona Sem você Seu amor Meu combustível Venha me Abastecer São seus olhos Que clareiam Minha estrada No escuro Se você Demora Eu juro Nessa estrada Eu vou me perder Por favor Venha me socorrer Nessa estrada Eu vou me perder Por favor Venha me socorrer Me socorrer Me socorrer